Bom amigos da DTTV, nós estamos aqui na Casa da Cultura para falar de um projeto que no ano passado veio se discutindo, no final do ano se tomaram algumas decisões e agora finalmente saiu um edital da lei Paulo Gustavo, aonde centenas de produtores culturais aqui do município de Nepomuceno vão poder participar desse projeto, que as inscrições estão abertas, nós vamos conversar com a Márcia a Secretária de Cultura, para ser um pouquinho mais sobre a lei Paulo Gustavo. Então, a gente está preocupada, a lei Paulo Gustavo era voltada para os artistas, você falou que o ano passado todo mundo preocupado e o edital saiu, o edital ele está desde o dia 25 de março, para poder fazer as inscrições e a gente está muito preocupado, porque a gente não tem inscrição aqui ainda, sabe? Não veio nada, tem algumas pessoas que perguntam alguma coisa, mas aqui mesmo na Secretaria a gente não tem inscrição nenhuma. E o que acontece? Do dia 25 ao dia 12 de abril, né? Que já é na outra semana. Então, assim, a gente convida os nossos artistas, os nossos produtores que façam as suas inscrições, que venham para a gente dar agilidade no projeto da lei Paulo Gustavo. Márcia, para fazer a inscrição, a pessoa tem que vir aqui no Centro Cultural ou ela faz a inscrição por um e-mail ou por algum site? Bom, o edital está publicado no site da Prefeitura, né? E é por e-mail, lá no edital ele já é bem explicado, as pessoas podem entrar lá que tem os seus anexos para inscrição, os formulários, então assim, ele está bem explicativo, né? E as pessoas podem nos procurar para alguma dúvida, a gente só não pode ajudar a fazer, né? Porque seria injusto a gente fazer e outras pessoas não têm a nossa ajuda. Então, assim, venham fazer, vamos correr atrás, porque esse dinheiro é do artista, né? Ele é para o artista de Nepomoceno. Então, a gente conta com vocês, não deixa para a última hora, né? Pode ter um pânico, né? Queda de energia e a gente tenta fazer com antecedência. Bom, a Lei Paulo Gustavo vai contemplar quantas pessoas físicas e quantas pessoas jurídicas, né? Porque as duas pessoas podem fazer projetos. Sim, nós temos aí o edital de premiação, né? Que ele é voltado para pessoas físicas, né? De tudo aquilo que a pessoa já fez na sua trajetória artística, né? E são 50 projetos para esse edital, que é o edital 2, né? De pessoa física. E no projeto 1, ele é voltado somente para o audiovisual. Então, assim, nós temos ali 4 projetos para pessoa jurídica. Nós temos 14 projetos para pessoas físicas. Nós temos aí o projeto de cinema itinerante e também para formação em audiovisual, né? Que é um projeto. Então, assim, a gente conta com o apoio de vocês, que é artista. Nós temos muito Nepomoceno. Venham participar. Então, é isso aí, amigos da DTTV. Se você ainda não leu o edital, pode entrar lá no site da Prefeitura, baixar, ler com toda tranquilidade. Os anexos para preencher também estão nesse edital. Você pode abaixar, preencher ou preencher digitalmente e encaminhar para o e-mail, né? Para poder participar. Lembrando que até agora, dia 12. DTTV, jornalismo feito para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho